Oi gente, bora passear? Vou levar vocês para conhecerem a barragem de Sobradinho Bahia. Vamos gente passear? Vamos lá. 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 O que é isso? o 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 e agora pessoal seguimos para o supermercado e aguarde o próximo vídeo